Parashat Be'a'alotejá Terceira Parashat do livro de Bamidbar E a Torá nos conta No meio da Parashat Conta a Torá Capítulo 9 Que fizeram o Korban Pesach No segundo ano da saída do Egito Fizeram o Korban Pesach no deserto E a Torá nos conta um episódio muito interessante Diz o versículo assim Dos versículos 6 e 7 E tinha pessoas dentro do povo Que estavam impuros Impuros Porque eles tocaram um morto Ou estavam junto com um morto E não conseguiam fazer o Pesach Porque uma pessoa impura não consegue fazer o Pesach E eles se aproximaram de Moshe Aarão E disseram Porque a gente vai ser menos Vai ser pior Que os outros Que a gente não consegue fazer o Korban Pesach Assim perguntaram para Moshe Levantaram a questão para Moshe Aarão A gente está também impuro Por isso a gente não pode fazer o Korban Pesach Então como a gente vai ficar sem E aí a Torá na continuação Traz Moshe Perguntou para Deus E Deus disse para Moshe Olha aqui tem as leis de Pesach Sheni Um sujeito que estava impuro no dia de 15 de Nisan Pesach Rishon Ele tem mais uma chance de fazer Pesach Sheni E as leis de Pesach Sheni Muito bom Que é 14 de Iar Um mês depois do 15 de Nisan Muito bom Então nós temos algumas opiniões Uma opinião sustenta Que eram aqueles que carregavam O túmulo de Iosef Os osos de Iosef Outra opinião sustenta Que eram os próprios Sobrinhos de Mishael Bel-Zafán Que eram parentes de Moshe e Aarão Que estavam enterrando Nadav, Aviu Que morreram Uma terceira ideia sustenta Que eram Os kim be mitzvah Be met mitzvah Faleceu Um cara não tinha que ter Mas Que importa quem será A pergunta que cabe aqui Que importa quem Que importa Mas eu mencionei Havia pessoas que eram impuras Que importa Porque Agmará Entra nesta discussão Quem será A resposta sabe qual é Porque estas pessoas foram um exemplo Por que foram um exemplo Imaginem Hoje em dia É muito comum Você vem Alguém E diz Bom Rabino Eu estou doente Preciso jejuar Não preciso jejuar Ele está com mais vontade De não jejuar Que jejuar Ele quer salvar da mitzvah Então você Vê e diz Olha você está isento Alágicamente Você está isento de lá Ah Sentei um alívio Essas pessoas Aprendemos a seguinte leção Hoje Se eu vejo alguém E digo para ele Olha Você tem direito A um milhão de dólares Você tem direito A um milhão de dólares Mas você não está Obrigado a pegar Está isento De ir pegar Não é obrigado Alguém vai ficar De lado Vai dizer Mas você está isento Na sua situação Está isento Você não pode pegar Mas eu vou ficar sem Um milhão de dólares A gente entende Na mitzvah A gente entende Esta pergunta Esse era o melhor Por isso Agumara estava querendo Saber Quienes eram Essas pessoas Tan Corretas Com esse entusiasmo Para cumprir a mitzvah Que eles chegaram E perguntaram Moshe Nos queremos cumprir Porque a gente Vai ficar de fora Nos queremos cumprir A mitzvah E quando pensa Por que a gente Vai ficar de fora E esse é um ponto De reflexão Para a gente Assim Se a gente Está isento De alguma coisa Esse é o nosso sentimento Porque Que pena Que eu não consigo fazer Que pena Que eu não consigo Vir estudar Que pena Que eu não consigo Fazer determinada mitzvah Esse é o nosso raciocínio Esse é o nosso pensamento Ou a gente Está pensando Apenas Bom Cumprir a nossa Obrigação E quando a gente Está isento Da nossa obrigação Sente um alívio Um ponto de reflexão Shabbat shalom Um Apenas Legenda Adriana Zanotto